Pessoal, Guilherme, de novo aqui da Embedded World 2019 no stand da Toradex e o que a gente tem de fato é uma grande quantidade de clientes na área de automação industrial por isso a gente tem a nossa parede da automação industrial aqui basicamente o que eu tenho aqui são dois motores que estão sincronizados e eu vou acelerar eles agora enquanto a gente conversa sobre o demo eu tenho aqui um Apalesi MX6 Quad Core ele está rodando com um patch real-time, o Pramped RT e um dos nossos parceiros, a BE Services integrou o CodeSys, Soft PLC e Soft Motion nessa plataforma de hardware além disso nós temos também um OPC Server UA rodando da Matricon, é um Flex OPC UA e vocês podem ver os motores estão rodando aqui sincronizados eu tenho uma rede EtherCAT indo até um escravo de I.O. digital e depois indo para os controladores do servo motor se você quiser saber mais detalhes sobre esse demo entre em contato com a gente, vai ser um prazer conversar com vocês e explicar como você pode criar um equipamento para automação industrial na tua empresa e aí e aí e aí e aí